Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vou trazer a parte 18 da história de Adria e Graziella. Espero muito que vocês estejam gostando dessa novela. Pra mim saber que vocês estão gostando, gente, deixa o like que é muito importante, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos e vamos pra novela. Ah, antes de mais nada, esse é o reagente, eu vou aparecer no decorrer do vídeo. Haverá cortes no meio da novela porque eu estou reagindo à história do casal, não é a novela inteira. Pra quem não sabe, eu apareço pra não dar direitos autorais e o YouTube tirar o vídeo do ar. Então não assiste nem eu nem você se eu não aparecer. Por isso que eu apareço bastante, porque às vezes aparecendo pouco ainda dá direitos autorais. Sofro, né gente? Enfim, vamos pro vídeo. Nossa mulher, tá revoltada por quê? Eu, hein? Que bom que você veio, eu já vou chamar a Bré. Eu quero falar com você. Fale, querido. Eu quero saber por que o Adria não voltou pra facinhar. Se não interessa, eu, hein? Vai se preocupar com o seu marido. Diz que é pra ajudar a Esmeralda. A tia pode fazer isso por ela. A Esmeralda não quer aceitar nada da mãe. Eu não entendo. Todo o dinheiro dos álvares real é dela. Só que ela não é igual a você, ela não liga. Entendeu? Não tem nenhum interesse. Nem todas as pessoas consideram o dinheiro a coisa mais importante do mundo. E ela não quer a ajuda da minha tia. Acaba obrigando o Adria a ficar. O Adria também tá ficando porque quer. Não tem ninguém empatando ele de ir embora. Eu não sei. Uma vez ele disse pro José Armando que tem uma namorada. Mas não há nada de estranho. Não sei por que ele não volta. Ele não tem nada que fazer aqui. Mas por que essa insistência? Porque ela só pensa nela, né? Ela quer que ele vá embora pra ela ficar bem. Por que você se preocupa com isso? Ficaria muito mais tranquilo. Ficaria muito melhor. Se eu soubesse que o Adria tá longe daqui. O que você tá fazendo? Consertando umas roupas. Essa camisa não é do Adria? Ela tá treinando, né? Quando for casar com ele. Porque tem que barrer a casa às seis horas da manhã. Costurar as roupas, cozinhar. É. Cuide das coisas dele, já que ele morava sozinho. Se incomoda. De agora em diante, deixa isso comigo. Isso não é nenhum incômodo. Pelo menos deixa eu te ajudar. A florzinha gostou dela porque ela gosta de cuidar da casa. A Grazia, ela não gostava. Oi, florzinha. Sabia que hoje à noite vai ter uma festa? Aniversário da minha filha Aurora. É mesmo? Ela ficando mais velha e tava querendo me esconder. A Aurora tá igual eu. Eu nem me lembro mais do meu aniversário. Ninguém lembra também. A gente tem que te dar um presente. O que você mais quer? O que eu mais quero? Eu não posso ter. Meu pai tá um pouco melhor. E quando ele sairá? Vai voltar pra fazer? Claro que vai. Quando ele voltar, novela acaba, né? Porque o Adria vai junto. Ele tá louco pra voltar pro trabalho. Você também vai, Adria? Eu queria a dona Margarita. Você tem que ir também. Você já tá me estressando junto com a Graziella. Você deve ir, Adria. Ficar se encontrando sempre com a Graziella não faz bem pra você. Depois que a dona Graziella se casou, pra mim ela virou uma coisa sagrada. Eita, Vizemaria Santa. Você não gosta mais dela. Isso não vem mais ao caso. Com licença. Graziella, você é feliz? Se eu sou feliz? O que você tá fazendo essa pergunta, Daniel? Você não é feliz. Se você tá achando, imagine nós que vê ela todo dia, a cara dela de tristeza. Você faz a pergunta e você mesmo responde? Se você fosse feliz, você teria dito que sim. Sabe o quanto que eu lamento? Porque eu te amo tanto. Eu não imagino mais a minha vida sem você. Coitado, gente. Casou apaixonado. E a Graziella tá usando um bichinho. Ele nem merece isso. Eu também gosto muito de você. Senão eu não teria aceitado me casar com você. Às vezes eu tenho a impressão que você casou comigo num momento de desespero. Por que você tá dizendo isso? Porque tá na cara, né, minha filha? Mas você também se faz pergunta e não responde o que ele pergunta. É o que eu sinto. Não tira essas ideias da sua cabeça. Eu não sou dessas mulheres melosas dizendo eu te amo o tempo todo. Que pena, eu adoraria que você fosse assim, sabe? Se ela gostasse de você, ela seria, né? Mas ela não gosta. Vê se eu não fazia isso quase. Inventa, deixa de ser bobo, vai. Sabe quando meu pai morreu? Eu fiquei sozinha com a minha mãe. Sempre nós duas, sozinhas. Eu acho que eu não sei ser carinhosa com um homem nenhum. Mentira, Daniel. Quadro era o dia todo que eu não queimava ele. E quando José Armando você dizia palavrinhas de amor pra ele? Não. Vem cá, vamos fazer um brinde ao nosso casamento. Pra que a gente fique sempre juntos. Até que a morte nos separe. Vai separar mesmo, né? Que ele vai morrer. Um brinde a você, pra que um dia você possa me amar pelo menos a metade do que eu te amo. Quer dizer que hoje é aniversário da Aurora. O que a gente podia dar pra ela? Não sei, ainda não tive nenhuma ideia. A mulher vai numa loja e compra uma roupa simples. Eu vim conversando com ela. Não sabe se ela quer alguma coisa? Eu perguntei pra Aurora. Sabe o que ela me disse? Que ela mais queria e ela não podia ter. Por que você não percebeu que a Aurora gosta de você? A mulher gostar não significa nada. Ele não gosta. Só um cego pra não ver isso. Ainda mais que ela é tão boa. Aí será que você não consegue sentir nada por ela? É quando você vai ficar pensando na dona Graziela. Porque você nunca gostou de ninguém. Ninguém manda no coração não, querida. É assim que funciona. Eu não penso mais nela. Você diz isso. Mas enquanto não arranjar a outra, que ela tá aqui dentro. Ela ainda não teve coragem de arrancar esse espinho do seu coração. Caputinho? Uhum. Dois caputinhos, por favor. Deve ser um tédio sair com a Graziela só pensando em maço. Ele nem presta atenção no coitado. Você vai voltar pro escritório? Eu vou. Nós estamos tendo uma auditoria lá. Mas eu vou tentar voltar mais cedo. E antes eu vou levar você pra casa. Tinha com essa novela antiga, se não ia dizer, ô meu Deus. Não esquece que eu deixei o carro na casa da minha tia. Depois eu mando o motorista ir buscar. Prefiro que você me leve lá. Fico um pouquinho, depois eu volto pra nossa casa. Graziela também gosta. Diz que quer esquecer o Adra, mas não sai de lá. Só indo pra cara dele. Por que você gosta tanto de ir pra casa dos Álvares Real? Não sei. Estou acostumada com os meus tios, que eu sinto falta o dia que eu não vou. Eu espero que essa vontade não tenha a ver com o José, irmã. Ai, eu me ciumento também. Deus me livre. Agora a mulher tem que ficar em casa, só porque você quer. Que absurdo. Eu te adoro. Acima de tudo, eu sou um homem honesto. Eu não suporto traição. Acho que você também é um homem muito ciumento. Se um dia você não me amar mais, me fala na cara. Então ela tinha que falar antes de casar, né? Porque ela não te ama. Eu deixo você. Eu suportaria a dor de ser abandonado. Mas eu não suportaria a dor de ser ganado. Esqueceu a chave no carro. Mais uma desculpa pro Adria levar ela. Adria, a chave ficou dentro do carro. Você pode me levar pra casa? Por que não liga pro seu marido pra ele vir buscar a senhora? Porque hoje ele vai chegar mais tarde. Você sabia que ele estaria ocupado nessa hora? Devia ter ido embora mais cedo. Pois é, ele mesmo falou que mandava o motorista vir buscar o carro. Ela veio porque quis. A noiteceu e eu nem percebi. Será que você não quer me levar? Encerrou o horário do meu expediente, minha senhora. Eu sou o Rodolfo e disse que eu podia ir embora. Tem uma festa de aniversário pra ir e tá me esperando na minha casa. Adria, a melhor coisa que você faz é deixar ela ir. Não leve, pelo amor de Deus. Só faz isso comigo. Eu não tô fazendo nada com a senhora, só cumpro o meu horário de trabalho. Ou será que vou ter que levar a senhora todos os dias pra casa? Estou me sentindo muito infeliz. Não suporto ficar na minha casa. Mas você sabia que ia ser assim. Você casou porque você quis. Eu não suporto mais minha mãe. É uma pena, porque com o casarão que a senhora tem, devia estar muito feliz. Você fala como se tudo fosse fácil. Seria fácil, você que não quis. Que não sofre também. Pra que falar de mim? Eu acho que a gente só tá perdendo nosso tempo. Eu vou levar a senhora pra casa sim. Eu vou entrar pra avisar pro seu Rodolfo. Ai, que raiva. É sério que ele vai levar ela? Eu já tinha deixado ela ir. Vamos começar a festa. Pode ainda não. Festa é essa que não tem música. Tem que ter. Vou pregar o som. Quer dizer que você tá ficando mais velha. Tá precisando pensar em casamento. Falando, gente. Essa novela só gira em torno de macho. Nós temos que arranjar um namorado pra você. Não precisa exagerar. Tem cada ideia. Você tá esperando pra cortar o bolo? Cortar o bolo quando tiver de todo mundo. O todo mundo que ela fala é o Adria, tá, gente? Tá faltando quem? O Adria. Eu não queria cortar o bolo antes dele chegar. Alô? Daniel? É Graziella? Não. Mas você sabe como a Branca é. Insistido pra ela jantar com ele. Mentira, Daniel. Tá andando aí atrás do Adria. Também tô preocupada por ela voltar essa hora. Não deve demorar. Quando ela chegar, quer que eu te avise? Tudo bem. Tanto que quando você chegar, ela já vai estar te esperando. Isso, porque antigamente a mulher tinha que ficar em casa esperando o marido chegar. O que é que essa menina pretende? Margarida, Graziella já veio pra cá ou aquela inconsequente continua aí com vocês? Ah não, mulher. Ela fugiu com o Adria, eu acho. Acabou de sair. E houve um problema com a chave do carro. Ela perdeu a chave? Esqueceu dentro do carro. O Adria já levou a Graziella pra casa. O coração da Fátima deve ter acelerado. Pronto, a menina fugiu, vai me deixar deserdada. O que aconteceu com o Adria? Ele não foi me buscar? Pela hora já era pra ele ter chegado. Vai ver que mandaram ele fazer alguma coisa. Pode ser. Precisa cortar o bolo, não dá mais pra esperar. Eu quero saber se é aniversário de criança agora. Tem que cortar esse bolo. Vamos curtir, bebê Cachaça. O bolo eu deixo pra amanhã. Teremos bolo. Vai ter bolo pra todo mundo. Parabéns pra você. Muitas felicidades. Presta atenção nos parabéns aí e tal. Ia né, ver se o Adria chegou. Tá bem feliz, né? Aciona a tua entrega. Obrigada, Adria. Pronto, Graziella. Seja uma mulher de respeito e entre pra dentro. Até que enfim você chegou. O que foi, mãe? Não foi nada. Seu marido ligou atrás de você não sei quantas vezes. Ligou porque quis, né? Sabia que não tava aí, tava ligando de vez. Por que ele não ligou pra casa dos meus tios? Você já viu que horas são? Certo, uma moça decente ficar na rua até essa hora. Acompanhada por um pilantra como este que te trouxe pra... Você não pode nem reclamar porque você sabia que ia ser assim, né? Ela não gosta dele. Não começa. Minha filha não arrume problemas com o Daniel. E não me olhe com essa cara. Fiz das tripas coração pra te proteger. Pra dar o melhor pra você. Fátima, não seja cínica. Você faz tudo pra dar o melhor pra você, né? Porque você não tá nem aí pra Graziella. Você pode não concordar com minhas ideias. Que tudo que eu faço é pensando na sua felicidade. Olha pra mim agora. Eu tô vivendo com vocês de favor. Você vendeu a casa pro que você quis. Pra morar atrás da Graziella pra gastar, né? Não tem problema nenhum você morar aqui. Não é certo uma sogra morar com recém-casados. Por que você vendeu a nossa casa? Não é justo eu sofrer pelas coisas que preciso. Tô falando, vendeu. Por que você queria andar enrabado na Graziella pra gastar? Posso comprar. E não há dinheiro que baixe pra você. A vida tá cara. Ainda mais a vida que estamos acostumadas a ter. Que não te falta nada, mãe? Tenho as minhas despesas pessoais que não são poucas. É, ô querida. Pelo menos é, vai trabalhar. Minhas roupas, minhas pequenas compras. Chega. Não vou mais ficar falando com você, senão eu ia ficar a noite inteira aqui com você. Espere o seu marido com carinho. Coitado trabalha dia e noite pra te dar do bom e do melhor. Ele é um coitado mesmo, porque pra aguentar essas duas. Até mais, tchau. Oi, como é que foi sua festa? A gente ficou esperando você, Adriel. E ele não fez um pingo de questão, né? Foi atrás da Graziella. Quer dizer, levar a Graziella embora. Me desculpa. Não tive nem tempo de comprar um presente pra você. Não faz mal. Desculpa, eu sei que ela é muito sem graça, mas eu gosto dela. Sei lá, ela é muito legalzinha, coitada. O que foi? Me diga que você tá muito cansada. Não, eu tava esperando você. Que triste pra você, viu, Daniel? Beijando em você e pensando em outro. Se você não conseguir gostar do Daniel, seu casamento vai ser um fracasso. A gente não pode mandar no coração. Faça a sua parte. Eu já tô fazendo muito. Tem que fazer mais, querida. Até porque foi você que escolheu isso. O Daniel é tão gentil. Gasta tanto de você. Ele faz todas as suas vontades. E daí, tia? Você não tem o menor valor pra mim. Como não tem valor a maneira como seu marido a trata? Não tem valor, Branca. Porque ela quer levar um tapa na cara. Igual ela levou do áudio. Pra mim, o Daniel é indiferente. E pra quem não se enganar? O casamento foi arranjado pela minha mãe. Ela é feliz. Tem todo o luxo. Pode gastar todo o dinheiro que quiser. Vir passeando. Você não quis agradar ela? Então aguenta, minha filha. Mas quem teve que se casar fui eu. Eu não amo o Daniel. Começaram por interesse. Acabaram dando certo. Talvez não se amava alguém como eu amei. E raiva, meu. Se você sabia então por que você casou. Esse é o problema. Eu desisti de um grande amor. Falo isso honestamente. Mesmo me proíbo de pensar no Adria. E você consegue. Consegue tanto que tá beijando o outro pensando no Adria. Você precisa de alguma coisa que dê sentido à sua vida. Um filho. Disso que você precisa. Gostaria de ter um. Então o filho vai ser um consolo. O consolo não quer mulher. Tá doida? Aí que ela vai se estressar mais. Aí dá uma dor de cabeça cuidando desse menino. Pra você. Esmeralda, minha filha. Do filho ela superou o sofrimento do abandono. E ela é feliz. Branca? Fátima. Como vai você? Nem me pergunto. A Fátima já vai intimar a Branca pra não deixar a Graziella vir mais pra aí. Eu tô muito chateada. Você ia sair daqui a pouco levar o bebê de volta. Eu vou tomar muito o seu tempo. Só quero te dizer quanto eu estou chateada. O que foi que aconteceu? Chateada, né, Branca? Com medo de perder a herança, coitada. Muita coisa que não devia. Antes de mais nada, eu te dizer que não me agrada. Essas visitas que a Graziella tem feito à sua casa. Já não basta casar sem amor. Agora vai ter que virar prisioneira. Essa pessoa é sua família. Sei. Ela tem que parar com essas visitas. Você está querendo dizer que não quer que a Graziella nos visite? Ela não vem ver você. Ela vem ver outra pessoa. E é o que eu vou ter que concordar, viu? Porque ela não vai num shopping e vai passear. Só anda aí agora. Cuidado com o que vai falar. Ontem a minha filha chegou tarde porque ficou no carro com aquele sujeito. Ela chegou tarde e bateu a porta do carro e esqueceu a chave. Por que ela bateu? Porque o Adrien ignorou ela, né? Foi por isso que ela bateu. Com licença, dona Branca. Pois não, Adrien. Só vim a Isaac e estou pronto. Eu não me demoro. Obrigada, Adrien. Espere. Fátima. Só quero dizer as verdades pra isso. Ai, gente, o Adrien aguentou tanta coisa. Você esganava ela. Você está proibido de ficar andando com a minha filha. Minha senhora, eu sou o motorista da família. E sou pago pra levar as pessoas onde me manda. Isso aí, Adrien. Não baixa a cabeça. Fale mais alto que ainda está baixo. Ontem parece que você demorou no caminho além da conta. Tinha trânsito? Eu não acredito mais na Graziella. Eu não acredito em você também. É muito pouca confiança na sua filha. Tem que ter mesmo, né? Não amo o cara. Fale, pega, é rapidinho. Eu não esqueço que peguei vocês dois abraçados. Antes ela era uma mulher livre. Apaixonada por um homem. Mas agora é diferente. A dona Graziella Lignari. Que nome chique da Graziella, né? Todo importante. Ela ficou no lugar dela. Eu no meu. Dentro da sua preocupação. Vou pedir que ela não venha mais a esta casa. Agora a Graziella vai ficar doida mesmo. Vai poder ver o Adrien. Alô, quem fala? Sou eu, Adrien. Oi, Aurora. Tudo bem? Tudo, meu amor. Pensei em dar uma passadinha aí pra te ver. O seu Rodolfo me deixou ocupado até agora. Agora deve ser ruim, né? Viver só pro serviço. É o dia e noite. Você tá doido. Eu não sei que horas que eu vou poder aparecer por aí. Não tem importância. Amanhã a gente pode se ver. Se você tiver afim. Claro que eu tô afim. Se a gente não se vê hoje, amanhã a gente se encontra. Vai ver hoje, rapaz. Você vai levar a Branca nesse tanto. Você aproveita e vê ela. Tudo bem. Posso te fazer uma pergunta? Claro, pode. Você pensou em mim? Eu pensei sim. Eu também. Morrendo de saudade. Tá certo. Qualquer maneira, se não for hoje, amanhã a gente se encontra. Tá bom, meu. Vai acabar os créditos do celular. Tchau. Tchau, Adrien. Pra mim, você aí tá aí apaixonado. A dona Branca queria falar com você. Tá bom. Não desce, a senhora mandou me chamar. Você volta a colocar a culpa no Adrien sabendo que a culpa é da Graziella, né? Que não sai daí. Mandei sim. Preciso conversar com você. O incidente que aconteceu ontem com a dona Fátima. A dona Fátima tem as razões dela. Eu fico muito triste com essa situação. Pois é, eu também fico. Deveria o mesmo era expulsar a Fátima. São pedir que você fale o mínimo possível com a Graziella. Não se preocupe com isso, dona Branca. Tô morrendo de vergonha de ter envolvido a senhora nessa história. A gente só tá esperando o José Armando dar alta pro meu pai pra voltarmos pra fazenda. Sei não, Adrien, se você quer voltar mesmo pra fazenda. Eu já tenho namorada. Ah, é verdade. Eu tô namorando a Aurora. A madrinha do meu neto. Ela é uma boa moça. Meus parabéns. É muito trabalhadeira. Muito importante pra um relacionamento. Pois é, e gosta de você. Pobre, ao contrário da Graziella, que não gosta. Obrigado, senhora. Não se preocupe mais por minha culpa. Vou tomar o cuidado de não me aproximar mais. Dirigir a palavra pra dona Graziella. Eu agradeço. Com licença. Como é lindo, né, tio, dos meus tios. Mulher, pra que dormir com esse tanto de roupa, pelo amor de Deus? Ele é seu priminho. Gracinha, como ele é sorridente. Sabe o que minha tia diz? Ronda na Branca. Estamos acordados. Tia, oi. A gente tava falando em você. É fora, né? Tá lá, ainda liga quando chega em casa, aí não dá. Você me desculpe estar te ligando a essa hora. Um assunto pra tratar com você. Pra dar um pulinho aqui em casa amanhã. Algum problema? Quero conversar com você sobre a presença do Adria. Falar baixo ou branca, pro outro não escutar no telefone. De honesta casa. Eu conversei com ele agora, confesso que eu já estou mais tranquila. Ele me disse que está namorando. Aurora, a filha da dona, socorro. Amanhã eu estarei aí, tia, sem falta. A Brasileira tava até feliz, e agora, coitada, mudou a cara na hora. Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Ela disse alguma coisa ruim, o que que foi? Ela quer conversar sobre o netinho dela. Amanhã eu vou vê-la. E o que você ia me contar antes de eu atender o telefone? Queria ter filhos, né? Agora ela vai acabar com o namoro do Adria. Nada de importante. Amanhã a gente conversa. Sei que você ia dizer que tem vontade de encomendar um bebezinho. Que isso? Por que não? Imaginou que filho lindo nós teríamos. Bem, né? Que ela não quer ter com você, né? O Adria também é bonito, o filho ia sair bonito. Você não ia gostar, meu amor? Ia sim. Se um dia eu chegar a morrer, pode continuar trabalhando pra não deixar faltar nada pra você. É, gente, às vezes nem parece, né? Que a Grazela não ama esse menino aí. O Daniel, um bichinho, coitado, ele merece que ela ame ele. Porque, querendo ou não, ele não tem culpa, né, gente? Das coisas da Fátima. É isso, né, gente? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Pra mim saber que vocês gostaram, deixa o like, que é muito importante. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Tô aqui dando um super pra minha cria, por isso que eu tô virando. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!